País de Gales está na Copa do Mundo! No duelo contra a Ucrânia, que valia a última vaga europeia para o Mundial do Catar, Gerrit Bale, cobrando falta, marcou o gol da vitória e que colocou o País de Gales de volta a uma Copa do Mundo depois de 64 anos. Os galeses estão no Grupo B, que já conta com Inglaterra, Irã e Estados Unidos. Mesmo com o gramado alagado por conta das fortes chuvas em Caixas do Sul, teve jogo no Alfredo Giacone na manhã deste domingo. E quem levou a melhor foi o Juventude, que com gol contra de Lucas Claro, venceu o Fluminense por 1x0 e saiu momentaneamente do Z4 do Brasileirão. Agora, no tênis não tem jeito, o cara domina! Rafael Nadal venceu o Kasper Hood com facilidade por 3x7x0 e conquistou o 14º título de Roland Garros na carreira. Agora são 22 títulos de grande slam, ampliando o próprio recorde no tênis masculino.